Sou louco por ti e américa, sou louco por ti e amor. E chegou aí o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023. Copa Sul-Americana que tem novidades no seu modelo de disputa para o ano de 2023. E o Goiás está disputando a Copa Sul-Americana e vai conhecer seus adversários e o seu grupo nessa segunda-feira dia 27 e mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, seja muito bem-vindo torcedor do Goiás, seja muito bem-vindo amantes do futebol que querem entender como funciona esse sorteio da Copa Sul-Americana, entender como vai ser disputada a Copa Sul-Americana de 2023. Te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives porque aqui no canal Santana Esmeraldina a prioridade é sempre Goiás. Aqui o canal é feito de Esmeraldina para Esmeraldina. Lembrando você que toda segunda-feira às 8 horas da noite tem Live Verdão e nessa segunda-feira dia 27 vai ter aí a Live Verdão em especial acompanhando o sorteio da Copa Sul-Americana. Então nessa segunda-feira acontece o sorteio da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana com o torcedor do Goiás tem aí boas recordações ou até mais, né? Porque o Goiás foi vice-campeão da competição em 2010 e tenta aí mais uma vez chegar a uma final e a um possível título sul-americano que é tão desejado pelo torcedor Esmeraldina. Então pra gente entender aqui como vai funcionar o sorteio, quem que o Goiás pode jogar, quais são as equipes participantes da Copa Sul-Americana. Eu preparei um material explicando tudo aqui sobre o sorteio e o modelo de disputa da Copa Sul-Americana de 2023. Então vamos falar um pouco aqui da Copa Sul-Americana de 2023 que envolve aí praticamente todos os países da América do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Argentina e Brasil tem a maior quantidade de times participantes, cada uma tem sete. Chile e Colômbia tem três, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru, Uruguai e Venezuela tem dois times disputando cada um deles. Então temos aí por exemplo os times brasileiros, São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás, Red Bull Bragantino e o Fortaleza que foi eliminado da pré-libertadores. Então temos aí times tradicionais, times com camisa também disputando a fase de grupos da Copa Sul-Americana. A Sul-Americana que já começou, teve uma fase preliminar, os times brasileiros não participam. O sorteio acontece na segunda-feira dia 27 do 3 às 9 horas. Então vamos entender aqui como acontece o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O sorteio funciona da seguinte maneira. São 32 times divididos em quatro potes separados pelo ranking da Comembol. Então os melhores times ranqueados estão no pote 1 e assim sucessivamente. Por exemplo, o Goiás pelo ranking está no pote 3. O sorteio vai acontecer da seguinte maneira. Com os potes formados, a cada grupo vai se sorteando uma bola de cada pote. Então a cada bolinha que vai sendo sorteada vai sendo distribuído os grupos. Então vai ser uma bolinha do pote 1, do pote 2, do pote 3 e do pote 4. Só que existem algumas ressalvas. Nessa primeira fase, os times do mesmo país não se enfrentam. Exceto os quatro times que foram eliminados da Copa Libertadores. Então, esses times que foram eliminados, eles podem enfrentar compatriotas, times do mesmo país. Por exemplo, o Goiás pode enfrentar um time brasileiro sim, que é o Fortaleza. É o único time brasileiro que o Goiás pode enfrentar nessa fase de grupos. Então o Goiás não vai enfrentar o São Paulo, não vai enfrentar o Santos, não vai enfrentar o América, não vai enfrentar o Botafogo. Então esses times o Goiás não vai enfrentar já na fase de grupo. Os potes ficaram da seguinte maneira. O pote 1, com São Paulo, Santos, Penharol, do Uruguai, LDU, do Equador, Estudiantes da Argentina, São Lourenço da Argentina, Emelec, do Equador e Santa Fé da Colômbia. O pote 2, com Botafogo, Bragantino, Guarani, do Paraguai, Universitário do Peru, Tolima, da Colômbia, Defensa e Justiça da Argentina, New Old Boys, da Argentina, Palestino, do Chile. O pote 3, temos aí o Goiás, o Glorioso, Verdão, do América, Oriente Petroelho da Bolívia, Danube, do Uruguai, Chico da Argentina, Blumen da Bolívia, César Valerro, do Peru, Estudiantes de Mérida, da Venezuela. E no pote 4, o Aldax Taliano, do Chile, Dimásia, a Esgrima, da Argentina, Academia Porto Cabelo, da Venezuela, Taquari, do Paraguai, Milionários da Colômbia, Huracan da Argentina, Fortaleza do Brasil e Magalhães, do Chile. Desses 4 potes saem os 8 grupos da Copa Sul-Americana. Então aqui um exemplo de montagem de um grupo. Então temos aí o Penharol, Palestino, Goiás e Fortaleza. Nesse exemplo, temos aí dois times do mesmo país, Goiás e Fortaleza. Só que como o Fortaleza foi eliminado da fase da pré-libertadores, pode sim estar no grupo de um mesmo país. Então essa é a única ressalva para a formação de grupos. Então todos os grupos vão ser formados por times de países diferentes. A fase de grupos da Copa Sul-Americana começa no dia 4 de abril. Já quem se classifica para a fase 8 de final? São todos os primeiros colocados de cada grupo. Já os segundos colocados não vão ser eliminados como acontecia até o ano passado, até 2022. Os times que ficavam em segundo lugar eram eliminados. Agora vai para um playoff, um mata-mata contra o terceiro colocado de cada grupo da fase de grupos da Libertadores. E para você já ir se planejando, esse aqui é o calendário prévio da Copa Sul-Americana. Então a fase de grupos que acontece do dia 4 de abril até dia 29 de junho, os seis jogos da Copa Sul-Americana. Então são essas as datas da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que tem final no dia 28 de outubro em jogo único no estádio Centenário em Montevidéu. Então você aí que é otimista, já vai reservando a sua vaga, a sua cadeira, o seu assento, a sua passagem de avião para o jogo em Montevidéu. Eu, claro, vou estar lá, né? O Guajá está definindo na final da Copa Sul-Americana. E sem clubismo nenhum eu afirmo isso, viu? Então é assim que funciona o sistema de sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o sistema de disputa, né? O sistema de disputa primeiro iniciando com a primeira fase eliminatória para definir os times que chegam até a fase de grupos. Depois temos um sorteio para definir a fase de grupos. E na segunda fase, né? Temos aí os primeiros colocados de cada grupo classificados diretamente para as oitavas de final. E temos um playoff aí disputado entre o segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana e o terceiro colocado da fase de grupos da Copa Libertadores. Depois disso é feito um novo sorteio entre os primeiros colocados da fase de grupo e o vencedor desses playoffs. Para definir as oitavas de final, que vai acontecer conforme o chaveamento já definido dentro desse sorteio das oitavas de final. Torcedor do Goiás que vai estar atento a esse sorteio de grupos, vai torcer aí por um grupo razoável. Convido você a deixar o seu comentário, qual que é o seu palpite, qual grupo Goiás vai cair, quem você quer enfrentar nessa fase de grupo e o que achou do regulamento de 2023. Vai comprar passagem para Montevidéu? Já compra agora, estou te avisando. Goiás vai estar classificado para a final de 2023. Pode anotar. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Também te convido para acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana aqui no canal Senhora Esmeraldina na live verdão dessa segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou o Goiás Esporte Clube Eu sou o Goiás Esporte Clube